Todos os dias ao dormir, me pergunto se o que estamos olhando é possível. Na manhã seguinte, o sentimento está aqui, maior e mais calmo que o dia anterior. Suas delicadas mãos conduzindo as minhas, pedindo num gesto que eu lhe acarici bem devagar, dizendo baixinho, não se preocupe, o mundo lá fora parou. Talvez, tu haja sido a única que me hizo ser o melhor de mim, não a melhor de todas as pessoas, mas a melhor que eu poderia ser. Apesar da minha falta de atenção, que talvez às vezes te incomoda, eu ainda me sinto muito amada e entendida. Queria poder cuidar de você sempre, para que nunca nenhum mal lhe acontecesse. Ah, meu amor, como te quero. Te quero tanto, tanto.